Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou trazer uma dica muito importante de segurança, principalmente para redes domésticas. Vou falar sobre o protocolo UPNP. O N é minúsculo, tá? Ele tá maiúsculo na ferramenta, mas na verdade é minúsculo. Esse protocolo, para muitos, é visto como uma mão na roda. Mas para especialistas e você que compreende de tecnologia, vocês vão ver esse protocolo aqui como um grande furo de segurança para as redes locais. Vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Você pegue esse vídeo e coloque lá no WhatsApp ou num grupo de Facebook. Bom, há um bom tempo eu venho brigando com a minha operadora para, pelo amor de Deus, me mandar um router decente. Me mandar essa porcaria. Mas eles nunca aqui me atendem. O que ocorre? Esse equipamento, ele permite que rotas, portas sejam abertas na minha rede, utilizando um protocolo de rede chamado UPNP. UPNP, então, é um protocolo de rede que quando ele é disparado em modo broadcast e chega até todos os routers, os routers abrem portas externas para dentro da rede, permitindo conexão em via dupla. Olha que risco. Olha que risco. Para qualquer porta. Então, eu já venho brigando. Quantas vezes eu já não vim aqui, eliminei aqui dentro, limpar isso aqui, pagar tudo. Mas como que vêm esses protocolos? Olha, vamos lá. Eu me assustei no dia que eu pesquisei sobre o que usa o UPNP. E que eu achava que as pessoas iam odiar isso. Mas as pessoas amam o UPNP. Então, olha só, ó, ISO PNP, P2, ah, PS4, né, que é um videogame, né, PS4. Ó, adeus seus problemas de NAT, ou seja, do cara ter que fazer uma rota, dele entrar lá no router e fazer, adeus isso. Olha que coisa bonita, olha que coisa magnífica. Meu Deus do céu. É impressão minha, ou eles estão aplaudindo uma falha de segurança gravíssima. Vamos lá. E não é só isso não, tá? Que outro videogame tem? Xbox? Olha lá, Xbox. O UPNP. Torrent. Torrent. Um monte de programas, um monte de programas disparam o UPNP na sua LAN, abrindo portas externas. Acontece que essas portas podem ficar lá, por... Na verdade, elas ficam lá, até você ir lá limpar. Você não vai limpar, então elas ficam lá. Então elas ficam sempre abertas, de fora pra dentro. Inclusive bidirecional. Bom, e naturalmente, eu também fiz um programa e eu precisei desse negócio, né? Só que eu fiz um programa não pro... pro uso... Entendeu? Legal. Olha só. Aqui, ó. Eu vou colocar uma teoria pesada de UPNP nessa semana que saiu esse vídeo. Aqui nesse capítulo. Esse capítulo eu tô fazendo, Firewall IP Tables. Ele é de graça. Tá aí na descrição. É só pegar. Eu não peço nem e-mail. Você clica e já carrega. Inclusive, é direto no Google Docs. Pra visualização, quem tem o link vê. Beleza. Aí, eu comecei... Eu precisei de fazer um programa que eu vou demonstrar mais no futuro pra vocês. Só que ele é muito controverso, questão de segurança, tá? Mas beleza. Comecei a fazer um projeto lá. Um projeto muito grande que eu já tô fazendo, na verdade, há quatro anos. Quando ele ficar um pouco mais maduro, eu abro ele. E eu precisei de fazer o... Abrir portas. Eu preciso que ele se infiltre em máquinas, em redes, ao redor do mundo. E abra portas pra mim. Eu preciso lá naquele outro projeto que eu tenho. E aí, eu comecei a ver. Ah, beleza. Sabe uma coisa? Eu vou fazer um PNP. Aí, eu comecei a procurar sobre o PNP em C. Mas, assim, fazer até. Não é difícil, não. E aí, eu achei uma Pzinha muito bacana. Mini o PNP Python. Para Python. Olha só. Eu vou fazer agora um programa que vai abrir aqui a porta 81. Vamos lá. Eu já falei com vocês. Sempre que vocês forem fazer qualquer teste, vocês têm que partir para o TMP. Porque o TMP é um diretório que você garante que ele será eliminado limpo ali. Então, você venha para cá. Nano. O PNP e ponto PY. Nossa Senhora. Eu sou dislexo. Aquilo ali é uma maravilha. Bom. Barra. O SE. Quase que eu coloquei. Barra Bim. Barra B. Barra Bim. Barra Python. Python 3. Então, aqui, esse aqui é um script UPNPY e uma descrição. Abrir portas pelo protocolo UPNPY. Beleza. Vamos começar a digitar. Você vai ter que importar o mini UPNPC. Então, importe mini UPNPC. Você vai precisar de fazer a instalação disso. Como você faz a instalação? Simples. Python 3. Traço M. PIP. Install. Mini UPNPC. Você vai importar assim. Tudo bem? Beleza. Importado lá, naturalmente. Isso aqui é um comentário. Vou remover. Você vai, então, aqui, criar um UPNP. O UPNP é igual a mini UPNPC. UPNP, ponto, U, P, maiúsculo, N, minúsculo, P, maiúsculo. Eita, dislexia. Chora. Beleza. Então, você vai criar aqui um objeto UPNP. Vamos agora. UPNP. Vamos ter que passar um parâmetro chamado delay. É um delay que ele vai se propagar pela rede por um tempo. Então, vamos lá. Dez segundos. Você também vai ter que informar que ele vai fazer um discovery na tua rede. Então, vamos lá. UPNP. Agora, nós vamos tentar também obter informações dos devicers. Vem, tipo, uma informação. Esse protocolo, o UPNP, ele vai por toda a rede. E eu quero informar que os devicers devem me mandar uma informação. Os devicers localizados pelo Discover. Então, beleza. O PNP, ponto, select, IGD. E aí, eu vou receber uma série de informações sobre os devicers. Agora, vamos definir a porta que eu vou abrir. Port, é igual a porta 81. Eu vou abrir tanto a porta externa como o interna, a porta 81. Então, vai bater lá no meu router, lá na porta externa 81. Ele vai mandar para uma máquina minha específica, que é esta mesmo. Também na porta 81. Vamos lá. O PNP, ponto. ADD, porta, mapping. Então, vamos adicionar agora uma porta para ser mapeada lá no nosso router. Então, a porta, que é a porta 81, definida. Você pode ter colocado 81 direto aqui. TCP. Então, a comunicação que vai ocorrer é por TCP. O PNP, ponto, LAN, ADDR. Aqui, o PNP, LAN, ADDR retorna, então, o IP da máquina em que eu estou para o comando interno. Então, aqui você poderia pôr, na verdade, o IP de uma outra máquina. Tudo bem? E qual é, então, a porta nessa minha máquina que eu estou cadastrando? Que é a mesma, 81. E um texto. Porque, geralmente, fica uma descrição, né? Isso não é legal. Isso não é legal, cara. Isso aí não é legal, não. Beleza. Tranquilo. Então, acabou. 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 Ctrl X, Y, OK. Vamos aqui voltar aqui no nosso browser. Ver lá no nosso browser como está lá. Advanced. Aqui fica os redirecionamentos vazio. Vazio. Beleza. Vamos, então, rodar aqui o nosso comando. Python 3. Barra UPNPY. Olha lá. Ele está disparando. Não fala nada. Ótimo. É isso mesmo. Vamos ver agora aqui. Estou aqui, né? Um F5 aqui, olha. Nossa Senhora. Eu acabei de liberar uma porta via Python dentro da minha rede por UPNP. Olha o furo de segurança. Então, você vai lá e baixa aquele teu Windows pirata, né? Aquele teu Windows pirata. Você acha, ah, só. Tem que passar um monte de viruzinhos aqui. Beleza. Ele abre portas do nada. E aí, de fora, os caras começam a te acessar. Bid numa comunicação bidirecional. Complicado. Então, você tem que tomar muito cuidado mesmo com a tua rede. Você tem que entrar no router. Ver constantemente o que tem lá nas regras. Desconfiar de processo. Desconfiar de regras o tempo inteiro. Então, gostou dessa dica? Viu como é fácil? É, curta, compartilhe. Coloque lá num grupo de WhatsApp. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais.